... e quarenta e nove minutos. Seguinte, a gente tem ao vivo agora informações aí sobre o terceiro e último dia de julgamento do caso Daniel. Quem está com a gente na linha ao vivo é o William Bittar. O William conta lá as informações direto de São José dos Pinhais. Bom dia, Rafa. Bom dia, Edu. Nós estamos aqui acompanhando esse último dia de julgamento. E o que eu trago para vocês, Rafa e Edu, e para todos que estão nos acompanhando, estão nos escutando, é a informação de que nós tivemos a réplica agora, né? E primeiro falaram para o promotor de justiça e assistência de acusação. E eles trouxeram informações do processo e laudos periciais. Primeiro, afirmando que Daniel Corrêa de Freitas não foi morto apenas por uma pessoa e que, mais do que isso, Cristiana Brites em nenhum momento estava, de certa forma, vulnerável porque trouxeram um vídeo dela dentro da balada tentando beijar um outro rapaz. Neste exato momento teve até uma discussão dentro do plenário do Tribunal do Júri porque a defesa de Cristiana diz que esse vídeo não estava lá. Mas posso afirmar para vocês, Rafa e Edu, que estou acompanhando esse caso já há mais de cinco anos. Esse vídeo foi amplamente divulgado na mídia e também dentro do processo há muito tempo, só que não tiveram como negar que esse vídeo existia e aí criou-se esse tumulto ali tentando quebrar um pouco a linha de raciocínio da assistência de acusação. Mas o principal fato é esse, que o Ministério Público afirma, junto com esses laudos periciais, de que Edson Brites não matou o Daniel sozinho. E, mais do que isso, que quando o Daniel foi colocado lá na casa dos Brites, colocado dentro do porta-mala daquele Veloster, que era do Juninho Riqueza, que ele já estava indo para o seu local de morte, que todos eles já sabiam que Daniel seria assassinado, que a ideia não era ridicularizar o rapaz e que essa decisão não foi tomada dentro do carro. Inclusive, trouxeram o depoimento de Edson Brites e de Igor King, ainda na fase do inquérito policial, afirmando que o Daniel também era agredido dentro do carro e que a todo momento ele tentava, ele resmungava ali, tentava levantar, era agredido e caía de novo. Não tinha forças para nada. Essa foi a ideia trazida pela assistência de acusação, pelo Ministério Público, para tentar convencer os jurados aí, de fato, de que quatro pessoas, pelo menos, agrediram e ajudaram no assassinato do jogador. E, mais uma vez, Eliana Correia, mãe do jogador Daniel, esteve aqui e ficou muito emocionada quando colocaram as imagens de Daniel assassinado lá na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, o corpo dele estendido no chão, todos aqueles machucados, aqueles cortes. Ela realmente passou mal, mais uma vez, precisaram atendê-la ali rapidamente. Ela não queria olhar aquilo, mais uma vez, muitas pessoas ficaram ali na frente dela para que ela não visualizasse mais. E, no final, colocaram um vídeo do jogador Daniel com a família, com a filha, que não sabe ainda que o pai está morto. Daqui a pouquinho, daqui cinco, dez minutos, volta a réplica, dessa vez, para a defesa dos réus se manifestarem. E aí teremos a tréplica, que já ficou definida, que vai ser de uma hora para assistência de acusação e uma hora dividida entre os advogados dos réus. E aí, sim, teremos os jurados reunidos em uma salinha, respondendo os questionamentos, para decidir, de fato, a condenação de cada um ou a absolvição de cada um neste processo, que já dura cinco anos. Obrigada pelas informações, Bitar, é isso, né? A expectativa é enorme, gigantesca aí, em torno desse terceiro dia de júri em São José dos Pinhais, onde a gente deve ter uma definição desse caso. E todo o Grupo RIC segue, inclusive, com a RIC TV, acompanhando, e os portais, acompanhando exatamente aí os desdobramentos dessa manhã tão tensa, na qual parece que, em questão de horas, aí teremos um desfecho desse caso, né, escola? Com toda certeza, Rafa, eu estava vendo até os vídeos aqui, que a gente vai recebendo, vai sendo abastecido sobre o julgamento, me impressiona sempre a quantidade de curiosos que acompanham de perto, muito perto, tudo que acontece no Tribunal do Júri e ao redor do Tribunal do Júri de São José dos Pinhais. Seja para acompanhar o trabalho da imprensa, seja para tentar esperar a sentença, de fato, né, o veredito final desse julgamento aí, que tem acontecido nos últimos três dias. Os jornalistas, hoje, eu conversava com o Ricardo Vilches, que faz um trabalho brilhante ao lado do William Bittar nessa cobertura, e a gente já vê que até os jornalistas já estão ficando mais cansados, já estão ficando um pouco mais esgotados de decobrir o assunto, mas não pelo cansaço físico, mas pelo cansaço mental mesmo, porque são muitos elementos chegando a todo instante, são jornalistas dentro do Tribunal do Júri, onde as imagens estão proibidas por um pedido do Tiago Flores, o juiz que comanda essa sessão, e também os jornalistas que estão do lado de fora, tentando ilustrar e traduzir para você essa história, ou pelo menos trazer elementos, pontos, que a gente, estando de longe, não consegue perceber. A grande pergunta é, culpados ou inocentes? Sete réus sentados no banco dos réus, todos eles com acusações de envolvimento de alguma maneira, mais grave, menos grave, com a morte do jogador Daniel Correa Freitas. Nesta manhã, já começaram, como o William falou, a réplica, né? Defesa primeiro, acusação agora, acusação primeiro e agora a defesa da família Brits, e nesse último momento em que o promotor falava ou defendia a sua tese, a mãe do jogador Daniel ficou muito emocionada, em muitos momentos ela colocava a mão no rosto, dentro do Tribunal do Júri em São José dos Pinhais, só para mostrar que, talvez para ela, ou pelo menos para esta família neste momento, Rafa, esteja próximo de um desfecho, pelo menos de um desfecho de um luto que já dura 5 anos e 4 meses. Muito bem, 10 horas e 55 minutos, para fechar, a gente fala ainda sobre o caso da vereadora Maria Letícia, aqui de Curitiba, que teve o processo criminal do acidente que se envolveu aí no último ano, suspenso por dois anos, decisão da vara de delitos de trânsito de Curitiba, e durante aí esse tempo, então, conforme essa decisão, a vereadora terá que cumprir algumas condições que foram impostas pelo juiz Lourival Pedro Scheming. Exemplo, informar e justificar as atividades a partir de abril desse ano, manter o endereço e formas de contato atualizados. Apesar da decisão, é importante dizer que essa suspensão não impacta o processo político, do qual ela é alvo, na Câmara de Vereadores de Curitiba, dentro do Conselho de Ética, no qual, inclusive, aí prestou depoimento, na última sexta-feira, a defesa da vereadora enviou uma nota à imprensa dizendo que os fatos foram considerados pela Justiça e Ministério Público como de menor gravidade jurídica e que devem se esclarecer aí com a suspensão condicional do processo que não exige confissão sobre os fatos que já foram esclarecidos, concluiu aí a nota da defesa, fecha aspas. O processo investiga a Maria Letícia por desacato e embriaguez ao volante. A ocorrência foi em novembro, no momento em que ela saía do show da cantora Ludmilla e a gente sabe que existe aí exatamente um prazo se aproximando, né, para que haja uma definição na Câmara. De fato, ninguém ficou ferido no acidente, então... Mas poderia. Poderia. O entendimento da vara de delitos de trânsito é que poderia suspender, então, essa questão por, basicamente, ser ali um acidente onde ela bateu num carro estacionado. Agora é ver o que a Câmara vai entender em relação à conduta da vereadora neste caso, Escola. É, tem a fala ali, ou pelo menos tem o trecho que a suspensão não altera o processo político que tramita no Conselho de Ético da Câmara de Vereadores de Curitiba. Ele pode não alterar, mas influencia, Rafa. Vai, com certeza, de alguma maneira, influenciar essa decisão judicial no que vai acontecer na Câmara de Vereadores. Ontem, nós falávamos sobre o assunto e as punições são das mais brandas até as mais severas, com perda do mandato. Então, nesse caso, talvez, a vereadora Maria Letícia já possa esperar, ou pelo menos, eu não estou fazendo uma aposta ainda, acho que está cedo para fazer, mas a vereadora Maria Letícia possa esperar, talvez, uma punição das mais brandas. Às vezes, aquela advertência ou, talvez, a proibição do uso do plenário por alguns dias, do plenário, da tribuna por alguns dias, por algumas sessões, algo do tipo. Não sei se algo mais grave ou, pelo menos, algo de maior potencial seja feito pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, não, viu? Ou decidido pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, não, viu? Muito bem. 10 horas e 58 minutos. A gente conversa com os nossos ouvintes. Muito bem. A enquete de hoje perguntou se os cabos de energia em postes são um problema em Curitiba. 85% dos ouvintes disseram que sim e 15% disseram que não. Quem participa ali? Bom dia, é verdade. Os ônibus têm muito a melhorar. Colocou ali a Loreni Dias participando com a gente na live. Muito obrigada. Aí, também, comentando o caso do Daniel. Márcio de Souza disse que na Fazenda Rio Grande não caiu uma gota ontem. Não? Nossa. Colocou que não. Aqui onde nós estávamos em Curitiba ontem ali na região da Ópera de Arame caiu o mundo, assim, despencou a água de um jeito que parecia que tinha virado um balde em cima da Ópera de Arame.